Yeah, Mara, já que eu sou um trono Cada dia que passa, saudade de me seguir Cada noite que passa, eu choro sem parar por você De dia eu choro, e a noite eu te procuro Mas eu não te acho, fiz tudo errado Pelo menos mais uma chance, pra curtir meus erros Só imaginar, é impossível te ver É só imaginar, é impossível te ver É só imaginar, é Tu és o dono do meu coração Eu apenas quero uma chance Baby, baby, baby Sei que não fui boa mulher Sei que te tratei mal Sei que te magoei Sei que te desprezei Agora eu me arrependi De todo mal que eu te fiz passar Agora eu percebi Quanto és importante pra mim Só imaginar, é impossível te ver É só imaginar, é Só imaginar, é É É Epá Eu não sei, né A gente Tem sempre que passar dificuldade Pra depois melhorar Se hoje eu cair e levantei Dou graças aos meus costos Então não vai ser você que vai perturbar a minha mente Tempo já passou Já esqueci aquele amor Que tanto me magoou Tantas noites eu gritei Tantas noites eu chorei Mas agora eu sou um player Não estrago minha carreira Toas amigas só diziam Que a gente não ia dar certo Hoje o meu foco já não entri Trabalho tipo escravo Pra viver tipo um rico Ei Família é minha riqueza Usura fortaleza O telefone chama É o Nadio Moraes Diz que a luta está a minha espera Eu digo, eu sou capaz Milda Bye Bye Tu tu veio do Jumbo Mas as Mildas só me querem Não troco o meu Jumbo Com o Choprite nem quero Tudo que eu sentia foi com o vento Eu fui o teu Romeu E tu foste a minha Julieta Milda Bye Bye Esquece tudo que a gente já viveu Já não quero mais nada contigo Só imaginar É impossível te ver Ei só imaginar É só imaginar É só imaginar É impossível te ver É só imaginar É só imaginar